Não veio o Messi, mas pode vir Cavani? Vamos falar sobre essa história maluca que está rondando as redes sociais e eu vou contar para vocês agora. Antes de começar esse vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela NTG Imports, que é comprar camisa de futebol brabíssima, com preços arrasadores e é na NTG Imports. Tem do Nacional, do Grêmio, tem do Chelsea, tem do Manchester City, Barcelona, Real Madrid, tem de qualquer time do mundo e seleção também. Então entre em contato lá no site ntgimports.com.br, link está na descrição, também no comentário fixado. Usa o cupom NOTEG que tu tem ainda 5% de desconto. Se tu comprar 3 camisas, tu leva 4, isso mesmo, tu comprou 3, a quarta tu não paga, é de graça. Colocou as 4 no carrinhos e usou o cupom COMPRE3LEVE4, já era irmão, tu não vai pagar uma camisa, vai pagar apenas 3. Beleza? Vai lá então na ntgimports.com.br. Curizada, vamos falar então sobre essa incrível notícia que está rondando a internet. E eu vi algumas pessoas comentando e pedindo para eu falar sobre. NOTEG, fala sobre o Cavani, fala sobre o Cavani, fala sobre o Cavani, o pessoal está pedindo o Cavani. Por que o Cavani? Vamos lá. Primeiro, tinha o lance do Messi. Pô, vamos de Messi, vamos de Messi, é amigo do Soares, é parceiro do Soares. Bom, então, Cavani também é parceiro do Soares, é amigo do Soares, companheiro de seleção uruguaia e tudo mais. O Cavani que já foi pedido aqui no Grêmio há um tempo atrás. E hoje poderia, será, fazer dupla com o Soares aqui no Grêmio, depois de ele ter visto como o Soares está se dando bem aqui no Tricolor. Aí que mora a grande questão do negócio. O Valencia fez contrato com o Cavani até 2024. Porém, o Valencia estaria disposto a negociar Cavani. Exatamente isso. A notícia é essa. Que o Valencia está disposto a permitir a saída de Cavani. Ou seja, se liberando aí de multas recisórias e tudo mais, quer negociar o jogador. O atacante de 36 anos ganha equivalente aí, hoje, a 5 milhões brutos. Que dá 26,4 milhões de reais no ano. Ou seja, mais ou menos, na cotação atual de hoje, cerca de 2,2 milhões de reais mensais. Nas redes sociais, então, os comentários, todos os gremistas aí pedindo. Ah, Soares e Cavani, Soares e Cavani, vem pro Grêmio e Cavani. Obviamente, se ele viesse, não seria por esse valor, o salário. Ele seria por um valor menor. Porém, óbvio que não seria um valor tão baixo. Mas aí eu pergunto pra vocês. Vocês gostariam de Cavani no Grêmio? Jogando ao lado de Soares, daqui a pouco revezando a titularidade? Porém, eu falei com uma pessoa ligada ao Grêmio lá dos bastidores e falaram. Cavani não está na nossa mira. Não é o nosso interesse, hoje. Hoje, o Cavani não é o nosso interesse. Primeiro, pela questão de valor, né? Segundo, porque não é a prioridade do Grêmio o centroavante deste valor, né? Não é. O Grêmio pretende, sim, ter um outro centroavante, que vai ser preciso agora. Mas o que me falaram é que não seria um centroavante a nível de Cavani. Porque o Cavani seria quase um Soares, né? Questão de valor e tudo mais, mídia. Então, o Grêmio tentaria um centroavante bom. Até como a gente tinha dito, o Rodrigo Muniz seria um que se encaixava no perfil. Um jogador um pouco menos midiático e não com um salário tão elevado. Apesar que o Cavani poderia vir para um salário menor. Mas hoje, ele não estaria na mira do Grêmio. Não seria o interesse do Imortal. Porém, a torcida ficou aí muito exaltada com a possível chegada de Cavani. Chegada não, né? Mas um possível Cavani jogando ao lado de Soares. Então, o que vocês acham sobre isso? Gostariam de ver Soares e Cavani? Daqui a pouco, uma mobilização aí e a diretoria do Grêmio faz uma força. Mas eu acredito que não. Pelo que eu vi nos bastidores ali, eles estão mais interessados em fazer esforços aí para outras posições. Mas deixa o like aí, te inscreve no canal e comenta o vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, um abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.